Muito bem, menina! Aê, menina! Aê! Beleza, cara! Tá todo virado! Tá todo virado! Tem pedra aqui! Nós descemos um pouquinho aqui hoje, Marcelo! Beleza, irmão! Tudo! Muito bem! Vamos sair do rosto! Vamos sair do rosto! Vamos sair do rosto! Vamos sair do rosto! É o rosto aqui! É o rosto aqui que é o rosto! É a aqui tá mais dura, tá vendo? Ele jogou... Ele quebrou aqui e jogou aqui pra cima Tá vendo? Tá mansarado a sacolinha está só a sacolinha, não tem mais nada você vê como é que ela mudou bonito em cima é só a sacola